E se por acaso ele for para a área de segurança da informação, a gente pode dizer que dentre essas áreas é a que melhor remunera. Então lá na ponta, quando você é um profissional sênior, já bem engajado na área, nós estamos falando aí de salários que podem ultrapassar os 15 mil reais. Então se a gente vai trilhar na área de redes, você vai pegar o trainee, o estagiário ganhando lá em torno de 1.500 reais, até um sênior, que numa pesquisa que a gente viu aí da Robert Heff 2021, já tem um prêmio aí de 16.500 reais numa faixa de topo de carreira. E o profissional de cibersegurança, de segurança da informação, ele já começa até ganhando um pouco mais, em torno de 2.500 reais, podendo chegar lá no topo a quase 20 mil reais, quase 19 mil reais, que é o que a gente pôde observar nessa pesquisa. E a gente está trabalhando também com mercado, não somente com pesquisa. Então o que a gente pode dizer é, é uma carreira sensacional.